Eu voltei a estar outra vez com bandas que têm uma pessoa que querem ir para a técnica de som, mas simplesmente não podem, porque não é permitido. Não é permitido. E eu pergunto, quando vem o Tony Carrera e o Queen Barreiros e o Embrulha Bones do continente, ou de outro país qualquer, vão dizer a eles que não podem ter o seu técnica de som? Vão dizer ao Toy, ou outro qualquer, ou... É pá, sei lá, vão dizer ao Greg Reporter que o Greg Reporter não pode ter o seu técnica de som. Mas vão dizer isso? Não, não vão dizer. Eles dizem isso a nós, a nós, projetos. E eu vou dizer uma coisa, que não é do conhecimento público, mas que passa a ser agora, porque ainda tenho problemas nenhums com esse. Força. Relampada! Relampada! Estamos no último episódio da terceira temporada. Décimo quinto episódio. Este episódio, já começamos a rir, bastante. Já começamos a rir, porque estes convidados são ileriantes. Comigo, na banheira, Marta Sofia. Give it up! Round of applause! Marta, que é organizadora e gestora de eventos culturais e presidente da ArtSite. Estou correta? Não, ainda não. Ainda não. Diretora? Vamos dar uma direção. Ah, ok. Mas ligada à ArtSite, já há quantos anos? Na ArtSite, fui um projeto como suave. E diria, há precisamente 10 anos. 10 anos. Portanto, já tem alguma história. E, do outro lado da banheira, Pedro Martins, técnico de som. Técnico de som e talvez mais algumas coisas. Há sempre mais qualquer coisa que fazes. Lugiar cabos. Lugiar cabos. Lugiar cabos e coisas assim, desse gênero. E a conversão também é futura da ArtSite. Ah, é verdade. É verdade. Porque vocês trabalham jentos. Vamos começar. Há 10 anos, já? Não. Não. Há menos tempo. Já estás na ArtSite. Sim. Os nossos encontros foram mais casuais dentro do mundo dos espetáculos. Mas agora vamos começar a trabalhar jentos. Infelizmente. É o que se dá. Ofelizmente. Bem, numa banheira já estão. Portanto, já é uma boa coisa. Já estamos juntos dentro da banheira. Só falta estarmos a ouvir como restos. Por hoje. A minha primeira pergunta é daquelas perguntas um bocado abstratas que é quase todas as respostas são válidas, mas cá vai disto. Como é que vocês gerem o tempo e o stress? Ao mesmo tempo, que é muito complicado. Porque para além de gerir eventos ou gerir o som, também é preciso gerir o nosso tempo e o stress, tenho a certeza. Primeiro os senhores. Eu ainda não tenho altura para o seu senhor. Eu acho que hoje em dia, gerir o tempo e o stress, é que preciso ter uma agenda. E papelinhos no frigorífico. E o stress, vamos gerindo de diversas formas, ou com a música, ou com o mar, ou com a serra. Mas acho que hoje em dia, em que a sociedade é cada vez mais stressada e sem, e com falta de tempo, eu acho que é importante para a nossa sanidade mental, tentarmos agarrar a qualquer coisa que dê para escapar ao stress e a ter tempo, para termos tempo. E dirias, então, que o teu escopo é a música e, como dizes, o mar, a serra e, curiosamente, no descritivo do teu Facebook, Marte também. Marte. Tenho um fascínio por Marte. Diz que é por causa de ser um planeta que rege pelos dentes dos signos, sabes? Ok. É o planeta que rege, como eu sigo, neste caso, a minha ascensão, a Marte. Havia um filme muito interessante que era a ascensão egípter, não era? Sim, 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 é verdade. É, e se o mar serra e a Marte. A Marte, no sentido... A Marte, ok. Muito boa resposta. É a Marte se feria. A Marte se feria. Portanto, para gerir o tempo, é muitos post-its e uma agenda, é isso? Sim, quando é na altura de eventos, que reparem, é sazonal, mas quando acontece isso, eu acho que, se não for mesmo o meu caderninho, e os post-its que gosto muito também... Amarelos, laranjos, várias cores. Eu vou separando, seguindo o caso de urgência, ou então áreas. Tipo, os amarelos, eu só imagino para as artes plásticas, então eu sei que ali já tem um levantamento pelas artes plásticas, e ali está a logística. A música é o azul, e o verde é o bullshit. O verde é que é o bullshit. E diz-me uma coisa, tens muitos post-its verdes. Bastantes. Uau, ok. Muitos até. Tudo no frigorífico? Não, não. Ah, não. No frigorífico é mais outras coisas, tipo consultas, broas de mel, tenho receita para broas de mel. Ah, ok, ok. E pronto. Mas tens de supermercado, provavelmente, também. Não, para acaso não. Impressionante, como relampada podemos estar aqui a falar de agendas e post-its. É verdade. E de broas de mel. E broas de mel. Tens que me dar a receita. É verdade. É fácil. Pedro, como é que tu geres o teu tempo e stress? Acredito que para fazer um evento tens que estar com muita antecedência lá no local a preparar tudo. Bom, é gerido com muita antecedência, muitos meses de preparação, sempre. Para quando houver o dia real, praticamente as coisas são pequenos pormenores que têm que ser só resolvidos na hora, mas de resto é tudo antes. Tempo, é mais ou menos post-its, mas é mais digital hoje em dia. Trabalho com muita ferramenta digital. Também na era que a gente está e o analógico ou físico estamos a deixar para trás e cada vez mais, pode-se andar no bolso, pode-se estar em qualquer um lado. É mais ou menos assim. O resto é agendas, 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 agendas. Tem que estar minimamente agendado de hora em hora o que é que eu tenho que fazer. O que é que tens que fazer, Iseto? Com prévios, sempre. Fala-me do teu trabalho. Tu, entretanto, já trabalhaste como técnico de som exclusivo para o Noon in the End e a banda Came e provavelmente já há outros projetos mais a solo ou algo assim do género. Sabe? Faz-te tudo um pouco, é isso? Faço, na parte técnica, faço tudo um pouco. Não quer dizer que seja mesmo... Ainda acho que não posso me considerar 100% um técnico de som. Acho que não vou aí dizer. E acho que também... A procura de evolução das coisas, acho que nunca chegamos a esse ponto. Mas na parte técnica de som há muitas áreas, além de me ter especializado em algumas, na parte de montagens e alinhamentos de sistemas, na parte de mixagem, agora também mais inserido e especializado na parte também de estúdio entre mixagem e menstruização, trabalho, sou freelancer, presto serviço a algumas empresas, também o faço com bandas, com pessoas individuais, peças de teatro... A maneira de falar, quem necessita dos meus serviços, contrata-me. O Pedro está sempre à disposição. É, tem que ser marcado com antecedência. É verdade, sim. Porque ele tem de usar a agenda. Exatamente, o Pedro, certamente é muito requisitado, porque também tu estás a trabalhar para o Festival de Teatro de Machique, estou correto? Estou, hoje até tu, quer dizer, corta-se a parte, não é hoje, tu a fazer, porque isto não é para sair hoje, não. Sim, isto vai ser lançado em novembro, em novembro. Tu, agora de momento, em Mexica, fazemos uma peça de teatro, regressa outra vez no próximo mês, a fazer o mesmo e basicamente é isso. Quais são as maiores diferenças entre fazer uma peça de teatro e uma banda? Isto pode ser uma pergunta óbvia, mas de certeza que pode ter aqui alguma... Dirias que é menos dor de cabeça fazer uma peça de teatro? Digo que não, porque é do tipo. Há sempre um primeiro ato de preparação e da organização das coisas, e esse seja um grande festival, seja um músico minimamente só com microfone, ou seja uma peça de teatro, é preciso sempre essa pré-preparação, a nível geral, de tudo do que se vai correr. Quando há o ato, é minimamente espontâneo o que acontece lá. E aí, claro, tem sempre a sua diferença, que num festival entrar e sair bandas é sempre mais trabalhoso do que uma peça de teatro que começou e só para mesmo quando acaba. Portanto, mas a pré-preparação, tanto um como o outro, que às vezes a gente até pensa que uma peça de teatro é uma coisa simples, estamos lá com três ou quatro microfones, uns playbacks e coisa, mas há os ensaios, há os presencais, há a preparação, há que fazer a montagem do espetáculo. Quando o espetáculo realiza-se, é a coisa mais simples que existe, porque já está tudo praticamente feito. Já está tudo praticamente feito, é verdade. Muito bem, muito bem. Marta, tu na Arte 7, e não só, já organizaste vários eventos e quase todos eles, pelo que eu tenho vindo a reparar, tu tentas sempre juntar a música com outros tipos de arte. Artes plásticas, artes performativas. Fala-me deste último evento, o Funchal Arte Fest, na qual também eu tive a sorte de estar lá presencial, com os meus filmes, não presencial, não pessoalmente, mas estive lá com os filmes. Estou omnipresente. Omnipresente, pronto. O Funchal Arte Fest. Repara que até o nome que temos, o segmento era Cinema Pop Seco. Cinema Pop Seco. Muita gente tentava perceber porque é Pop Seco, não é Pop Seco. Podia ser Pop Seco, mas é Pop Seco, acho que enquadrou-se super bem. O Funchal Arte Fest é basicamente um apanhado do que tenho andado a fazer nos últimos 10 anos. Aqui e fora. E decidi voltar a esse formato, porque nos anos 80, nós em Portugal, tínhamos em Lisboa, muito essa ligação no mundo das artes, o movimento artístico, na altura assim o permitia, em que se convidava artistas plásticos, em que tínhamos cineastas, em que tínhamos escrituras. Portanto, sempre foi um formato de sucesso. E a minha questão sempre foi por que não voltarmos nos anos 80, atenção, neste caso, neste tipo de formato. Exato, exato. Porque as pessoas estão habituadas e vão ao evento e só têm a música. Mas eu acho que todas as outras artes complementam. E todos os eventos, eu vejo, por muitos eu vejo nessa perspectiva, a minha é obrigada a ver assim. Claro, claro. Mas acho que todos os eventos musicais podem e devem ser complementados com outras artes, porque em todos os eventos é uma forma de chegarmos a um público. É uma forma do público ter uma fruição direta, não só com a música, mas também com as artes plásticas, com a literatura, com as artes performativas. Portanto, o Funchal Art Fest foi, basicamente, um continuar do que tinha sido no passado, em 2012, o Arte de Madeira. Exatamente, sim. Portanto, foi recuperar outra vez esse formato e fazê-lo em grande, digamos assim, em grande. E isto foi um evento só para 200 pessoas. Sim, exato, porque a diferença entre este ano e o ano de 2012 foi que agora temos novas regras e temos uma nova realidade. Como é que foi organizar um evento nesta época tão estranha, que ainda é tudo muito complicado e é tudo muito incerto ainda? Ainda bem que fazes essa pergunta e agradeço, porque foi uma pergunta que nunca me fizeram nos press antes do Funchal Art Fest. Relampada. É relampada e é uma boa relampada. Só sabes que o Funchal Art Fest nasceu durante o confinamento. E eu, durante o confinamento, agarrei num calco que toda a gente que faz eventos, organização de eventos, eu pratico, que é a área pela quantidade de pessoas. Então, fui adaptar uma área à quantidade de pessoas permitida pela Covid-19 e não teve nada de especial, porque a forma como fui feito, em que tu tinha as ilhas, não era mais ainda menos do que um espaço com cadeiras e uma mesa, para poderes consumir a tua beverage, não é? Exato. E também poderes comer. E a ideia é, hoje em dia, como está feito, as pessoas estão a conviver antes de ir para um evento e chegam ao evento e ficam dois metros paradas com o grupo de amigos que estão vindo há pouco a conviver. E a minha ideia para o Funchal Art Fest foi adaptar nesse sentido, em que tu tens o teu espaço. E o Funchal Art Fest nasceu a fazer a sopa. Estava a fazer uma sopa. Ah, sim? E que sopa era? Por acaso, era um creme de legumes. Creme de legumes. Sim. Era uma mistura com a abóbora, com a semelha, com a batata doce e nasceu assim. Eu, às vezes, penso. Portanto, literalmente, estavas a cozinhar duas coisas. Estavas a cozinhar comida e cozinhar ideias. E nasceu assim. Fui a fazer uma sopa e depois cheguei a uma conclusão que, se calhar, nos últimos três anos, todas são uma idiota. Eu digo que sou uma idiota e sou uma pessoa que tem demasiadas ideias e, por tal, somos uma idiota. É ter nas ideias. E, então, acho que as últimas grandes ideias que eu tive, fui a fazer sopa. Uau, a sopa tem um efeito muito especial para a Marta. Eu achei proibida de fazer a sopa. Mas foi isso. E o Fanchal Arteface já me perguntaram se eu quero manter aquilo formado. Eu vou fazer tudo, vamos fazer tudo, neste caso, porque nós vamos começar a trabalhar de gentes. Se a parte dos gentes temos que ver isso com atenção. Na mesma equipa. A Marta Silva tem que, há um e-te aqui, não sei se azar-se, uma sorte, tu fazes eventos sempre numa altura complicada, porque em 2012 também foi muito complicado. Nós tivemos que cancelar. Temos que adiar, neste caso, no dia, porque em 2012 foi também mais um momento difícil, porque foram os grandes incêndios. Eu lembro-me de nós estarmos a fazer as montagens todas e fui no Parque Santa Catarina e, de repente, nós começamos a ver um incêndiozinho ali no Palhares de Ferreira. De repente, explosões. De repente, um cenário dantesco. E nós, opá, houve uma banda, na altura, a Negative Rule, perdeu os instrumentos. Fui ardido na camacha. É sério. Isto, por acaso, arrepia. Ui. E então, o que é que acontece? Nós íamos começar numa sexta. Já não começámos na sexta-feira. Até porque a Negative Rule tocava nesse dia e tinha ficado sem instrumentos. E havia muitos artistas que tinham, literalmente, a casa a arder. Claro. E nós, o que fizemos foi, não íamos cancelar, porque as pessoas que estavam envolvidas, neste caso, os artistas, queriam mesmo fazê-lo. Sim, sim, sim. E outra coisa que apareceu foi a solidariedade incrível que existe dentro do mundo da arte e do espetáculo e que as pessoas, infelizmente, parece que ao longo destes anos, destes últimos 10 anos, voltei para a Madeira há 9 anos, esqueceram-se disso. É que tem de haver solidariedade e a solidariedade existe. E as pessoas praticam essa solidariedade. E recordo-me que na altura, houve músicos que ofereceram material. Ah, para os decorres. O valor dos cachês foi para ajudar a Negative Rule a comprar instrumentos e o local de ensai fica destruído e eles depois lá conseguiram se erguer. Mas foi um evento em que tivemos bandas de originais. e isso é uma coisa que eu vou sempre primar em toda a minha vida. E em off estávamos a falar sobre essa questão que é um movimento, um movimento juvenil para mim teve muito impacto no meu crescimento, na minha adolescência. E eu costumo dizer que se não fosse um movimento juvenil, estudanteu, e se calhar não era a pessoa que sou hoje em dia. E estava... Bem, depois posteriormente com o handball, também se calhar não ia ter seguido handball porque tive uma lesão grave e tive que também sair do handball. Mas eu acho que em 2012, numa época em que as pessoas, em que os artistas não sentiam um aconchego, não havia um espaço para eles poderem estar. Sem ser as galerias de arte. Sem ser os palcos de arraiais, de bares que na altura havia, mas não eram muitos. E nunca houve um espaço. Agora hoje em dia temos, e o Barreirinha, que está aqui representado e muito bem, e tenho que falar sobre eles, porque realmente é um dos bares que apoia e promove... Impulsionam bastante a música ao vivo e os espetáculos também. Mas foi isso, 2012 foi um ano em que fui para implementar, foi o primeiro Arte Madeira que fui no Amazónia, na altura, e foi mais um evento que fiz só bandas originais e nós na altura tivemos 200 pessoas ali. E o Arte Madeira já foi diferente, porque é o par de Santa Catarina. Ah, claro, exato. E na altura existia a Emily, que é a mãe, digamos assim, do Estúdio 21, ou o pai, e nós tínhamos um palco só dedicado para james, da Emily. Portanto, as fotografias estão online, se vocês quiserem procurar do Festival Arte Madeira... Em pós-produção vou colocar alguma... E nós, e eu gostaria imenso de voltar a ter, voltar a fazer um Arte Madeira. Porque acho que é... Acho que se tivesse que escolher entre um nome Funchal Arte Faced e Arte Madeira, seria um Arte Madeira. Porque Arte Madeira também engloba a ilha toda, a região toda. E achas que podemos esperar um Arte Madeira 2021? Podemos trabalhar para isso. Ou um Funchal Arte Faced ou um Arte Madeira. Um dos dois tem de ser, porque depois não tem muito sentido fazeres um Funchal Arte Faced e um Arte Madeira. Eu acho que o Arte Madeira seria mais, não em tudo, de haver uma sinergia e tu conseguires ir... Portanto, conseguires chegar ao nosso governo e conseguires chegar às outras entidades que fazem parcerias e que dão apoio. E se fosse, como te estou a dizer, se fosse para optar pelo nome e conseguíssemos ter os apoios ou a logística ou depois as várias formas que tu tens de conseguir, portanto, esse tipo de parcerias, seria um Arte Madeira porque engloba muita coisa. Enquanto o Funchal Arte Faced há aquele recinto fechado. Exato. Tens o cinema, portanto, com a pandemia não podemos ter literatura, mas os eventos que eu faço têm sempre várias manifestações artísticas e uma delas também passa pela literatura e a arte poética, que infelizmente ainda lidamos com uma vertente académica em que há pessoas mesmo que acreditam que um evento como, por exemplo, o Funchal Arte Faced, e isso aconteceu, e é por isso que estou a partilhar, não era um sítio próprio para estar, por exemplo, a passar um estilo de arte ou ter um tipo de manifestação artística porque o público não percebe. E eu pergunto como é que tu sabes que o público não percebe, especialmente quando está no formato online, porque ali tu ainda consegues ter um tipo de triagem e ainda está enquadrado, agora online tu tens, é toda a gente. Exato, toda a gente. Portanto, eu acho que às vezes, sabes, eu acho que o académico, às vezes, acho que é artista e nós infelizmente ainda temos de quebrar muita pedra nesse sentido. Eu já tive a minha dose de académicos olharem de cima para baixo, mas falando do eutismo e tudo mais, tu achas que a meritocracia é inexistente cá na região? É inexistente e não deixam existir e eu continuo sempre, eu vou sempre debater-me nessa área porque, repare, eu vou fazer 20 anos nesta área e tu sabes, eu comecei nesta área com um evento, na altura, para uma juventude, mais um movimento estudantil e juvenil, que foi com um festival que fizemos pela primeira vez aqui na Madeira, na história dessa instituição, dessa inquilíbrio. Exato, e conseguimos levar uma banda regional de Originar, já veio a ser um concurso na Festa da Alegria, em Braga, e que depois fui tocar posteriormente num festival que hoje em dia continua a ser grande e vai sim continuar a ser e também foi alvo de algum tipo de revolta, que foi o Avante. E pela primeira vez, na história de uma banda regional dentro de Originar, saiu, ganhou um concurso, porque na altura eram concursos e começamos assim em 97 e já falei sobre isso, que foi o meu primeiro contacto com o mundo da arte e do espetáculo e consegui-se fazer isso através de parcerias com entidades, apoio nas viagens, apoio nas estadias, apoio na alimentação. E quer dizer, hoje em dia, em que fala-se cada vez mais na política cultural e nos apoios e nos subsídios e isto e aquilo, só que depois tu vas a ver e a burocracia é tanta e já existe muito, muito compadrio, e eu não queria estar a falar sobre estas coisas, mas a culpa é tua, ele é que está a puxar por mim gente, a sério. É a relampada. É nós vermos que existe atualmente, porque muitas bandas ao longo destes 20 anos foram se desmantelando, mas existe atualmente bandas com muito potencial, bandas regionais com imenso potencial, que já tiveram a tocar fora. E temos desde o metal até o rock, até o pop rock. E para mim, eu continuo a vê-los como projetos de mérito e que não têm espaço, a não ser que vão se calhar rastejando, ou bejolando, ou andando assim no agrado. E eu acho que ninguém tem de fazer isso para poder ser valorizado. Se calhar é por isso que eu acho que a meritocracia na região não existe, nem vão deixar existir. E eu tenho a missa pena disso, mas também não é uma coisa que me tenha feito desistir, porque eu acho que se tivesse dependente do elogio e da aceitação, se calhar nunca teria feito nada. E ainda bem que eu fazes... Na tua área. É verdade, na tua área, Pedro, por falar em mérito e tudo mais, um técnico de som é como se fosse um músico que não toca instrumentos. Achas que na tua área não há um mérito de reconhecimento de que, de facto, tu estás a ajudar músicos e bandas a terem um som chovente para o público? Hoje em dia, costumo dizer, e as coisas começam, cada vez mais tecnológicas, mesmo que seja um pequeno evento, mesmo que seja com instrumentos acústicos tradicionais, na atualidade que a gente estamos hoje em dia é preciso os amplificar e para os amplificar era preciso ter alguém que os amplificar, só que hoje em dia, ainda assim, encontra-se muito, há uma grande separação do que a compreender a parte técnica para a parte musical e vice-versa. Eu posso, até entre aspas, pronunciar nessa situação, que é, tento ajudar com a minha parte técnica, percebendo ou não alguma coisa musical, mas numa interajuda para o músico ser ou não ser, perceber o que há as coisas minimamente. Exatamente, claro. Há uma coisa que ainda há dias estávamos a falar sobre essa situação que eu acho que é muito mal, que é nós, como é que é para dizer, nós aprendemos a escrever, aprendemos a ler, mas não aprendemos o que há vida. Temos que viver para saber o que há a ver. Exatamente. Mas se a gente tiver, tivermos alguma orientação, há coisas que se tornam mais simples na nossa vida. E musicalmente eu acho que atualmente acontece a mesma coisa. Nós ensinamos, ou as pessoas a tocar, mas depois também não temos como ensinar a parte técnica que o músico tem que saber para o gostar. Não quer dizer que tem o que saber na íntegra, mas no mínimo a base. E às vezes falta essa compreensão entre a parte técnica e a parte musical. E isso às vezes dificulta muito o trabalho e com quem eu tenho que trabalhar minimamente é essa parte que eu tento ajudar, nem só para mim, como também para outros, mas para facilitar a parte de entreajuda entre músicos e técnicos. Como é que tu fazes para gerir um músico que prefere seguir o caminho, vá, artístico dele e não as tuas indicações de que assim funciona melhor para o público porque estou deste lado? porque eles ouvem uma coisa diferente. Tu tens que dar munição às vezes para eles perceberem como é que estão a tocar. Isso acontece muito, atualmente, dia a dia, porque as pessoas minimamente não estando informadas basicamente o que é as coisas técnicas, como tem que ser ou não, para produzir, para ele próprio se produzir mais do que aquilo que ele está fazendo, a gente temos que deixar o bem acontecer. Às vezes esse erro leva minimamente a estragar um espatado, mas quando tu tens minimamente uma pessoa, ou um músico, ou um artista, ou seja lá quem for, e que tu tentas ajudar, não quer me meter muito na parte musical, mas na parte técnica, para ele próprio brilhar e essa parte, por vezes, ou por teimosia, maneira de falar, ou outra situação qualquer. Não quer aceitar que a solução que tu tens é deixar o erro acontecer. Mas quando isso acontece, quando o erro acontece, o público ou as pessoas envolvidas na produção do evento não culpam o técnico por esse mesmo erro, portanto é um risco que estás sempre a correr. Sim. Relativamente a isso. Peço desculpa. Intervenho, intervenho. Tenho dois exemplos para dar. Eu conheço um projeto musical muito profissional, que muitas vezes vai para cima do palco e já sabe o som que a banda tem que ter lá para fora. Mas isso vai depender dos artistas profissionais e dos momentos profissionais. Exatamente. Portanto, há casos em que o técnico, como não sabe a linguagem musical do projeto, não pode intervir muito e aceitar-se as opiniões artísticas. E há outros casos do género. No outro dia comentaram isto comigo. Ah, a cantora parecia que estava a miar. Mas aquilo lá para o fim do concerto já estava a soar bem. O problema da cantora, não, o problema não era da cantora, porque a cantora cantava muito bem. O problema nesse caso foi realmente do técnico, que se calhar também, como no mundo da música, os músicos, há mais artistas, mais profissionais e menos profissionais, também deve haver técnicos mais profissionais e menos profissionais. Exatamente. Claro. E teve um episódio. É uma balança muito importante. Tem que haver realmente uma união dos dois. Exatamente. Por isso mesmo é que há muitos projetos, no teu caso, tu estás numa banda como videógrafo. Sim. Há pessoas em projetos musicais que têm um elemento na banda, que é o técnico de som. Exatamente. E esse sim vai para os ensaios com os músicos, cumprindo os efeitos. Da mesma maneira que vais para os ensaios nas peças de teatro. Exatamente. Exatamente. Porque um espetáculo não se faz numa hora de tempo. E se o músico precisa dez anos de treino, também o técnico precisa. Mas para tu realizares um espetáculo musicalmente, a banda precisa, no mínimo, um mês ou um mês e meio do ensaio, é claro que o técnico que estiver a trabalhar com a banda precisa de acompanhar os ensaios para saber a linguagem que a banda quer usar e é aí que as coisas funcionarão melhor. Um dos grandes problemas que nós temos na Madeira, que é aqui derivada da situação que a Andrea estava a dizer e concordo, há situações dessas que também a parte técnica não está mais inserida, ou então vice-versa pode acontecer alguma situação, mas tem a situação as bandas regionais, volto a afirmar, as bandas regionais não querem ou não se dão ao luxo de conter alguém técnico a trabalhar para si. Exato. Digo pessoalmente que há muitas bandas que contactam-me a pedir ajuda e naquilo que eu posso, eu faço, mas também depois chega à altura que é preciso trabalhar e as pessoas precisam de trabalhar e muitas vezes a banda deixa a pessoa com o que está a trabalhar ou não sugere a pessoa que está a trabalhar e a sujeita-se a trabalhar com uma pessoa que está lá que não tem nada a ver nem o conhecimento que tem com a banda. E isso acontece... Sim, absurdo. Não há ninguém... Atualmente ainda não há uma banda que tenha os seus próprios técnicos. Não há. Seja para acartar... Desculpa, Marta. Seja para montar a backline, seja para desmontar a backline, seja para ligar, para acartar, porque a parte técnica não é só rodar botões, ou seja mesmo a pessoa para rodar botões. Mas, atualmente, as bandas ainda não o têm e têm que apanhar com o que está lá. Posso? Claro. Sim, força, força. Nesta questão de técnicos de sons, bandas, tenho duas coisas que eu gostava de dizer. Olha, a primeira é... Quando eu cheguei à Madeira em 2006, a primeira vez tinha acabado de sair da ITIC, tinha tirado técnicas de som e para já era nunca melhor no meu curso. Era tudo homens. Técnica de som. Ok? Cheguei à Madeira e, neste caso, se não fosse o Luís Nantes, eu não ia ter a oportunidade de sair-se quem é roadie. E eu fui roadie de bateria. E o meu trabalho, eu acartava material também. Percebes? Claro. Porque eu acho que não há limitação entre um homem e uma mulher. Cada um sabe com o que é que pode. Lógico. Ok? E... Isto para dizer o quê? Em 2006 eu já tive o primeiro contacto em que as bandas de originais, ou as bandas, vamos pegar por aqui, as bandas regionais, não tinham direito a ter um técnico de som. Eu, portanto, fui-me embora. Fui para a Inglaterra. Terei mais um curso dentro da música, dentro da indústria musical. O curso foi mesmo a indústria musical e o mundo do espetáculo. E quando voltei à Madeira, depois de ter trabalhado na Embreda, com a Alacondra, que era uma empresa onde eu de som e fazia road management e stage management, e fizemos o Embreda Jazz Festival e andava... eu andava literalmente só na estrada. Portanto, pode previar contextos de som com outras bandas, com novas mentalidades. Exatamente, sim. Aqui na Madeira existe um... eu não vou usar a palavra, mas existe uma empresa de som em que, simplesmente, as bandas regionais não têm direito a ter um técnico de som. Eu já trabalhei com bandas regionais, já fiz agenciamento, e isso há de ser também mais uma vertente que gostava de explorar na ArtSight, porque acredito que, sim, há bandas que ainda precisam mesmo aprender como... como ser um projeto musical. Sim, sim, sim. Como um artista, às vezes, precisa de saber como é que tem de estar, digamos assim. Seja na parte de técnica de som, em cima de palco... Seja qualquer um. Seja qualquer um. E seja depois na comunicação... Exatamente, claro. Portanto, depois de se há bandas que querem entrar para o mundo, fazer personagens e ter a sua roupa, etc. O que é que acontece? Eu quando cheguei aqui à Madeira, em 2011, defrontei-me outra vez com esse problema, que é que as bandas regionais, para algumas empresas de som, não podem ter um técnico de som. Eu trabalhei com uma banda que tinha um técnico de som. Eu voltei a estar outra vez com bandas que têm uma pessoa que querem para o técnico de som, mas simplesmente não podem, porque não é permitido. Não é permitido. E eu pergunto, quando vem o Tony Carreira e o Queen Barreiros e o Embrulha Bones do continente, ou de outro país qualquer, vão dizer a eles que não podem ter o seu técnico de som? Vão dizer ao Toy, ou outro qualquer, ou... Sei lá, vão dizer ao Greg Repórter que o Greg Repórter não pode ter o seu técnico de som. Mas vão dizer isso? Não, não vão dizer. Eles dizem isso a nós. A nós, projetos. E eu vou dizer uma coisa que não é do conhecimento público, mas que passa a ser agora, porque eu não tenho problemas nenhum com isso. Força. Porque o Fochal Art Face, se não fosse um técnico de som que foi acordado há dois meses atrás, antes do evento, não o ia acontecer. Ia ser adiado. E foi a primeira vez que foi marcada uma posição que é, isto é um evento, eu estou-te a pagar. Eu, como quem diz, eu estou-te a pagar. Portanto, eu tenho o direito, para já tenho o direito de perguntar quem é que vai ser a equipa técnica. E é claro que um técnico de som é só o homem que carregue de tê-los um bom espetáculo ou não. Claro. Porque isto vai só ter um PA de melhão e, de repente, é meter ali uma pessoa sem sensibilidade. Porque, atenção, toda a gente tem que ter direito a errar e pronto, e por aí adiante. Agora, quando tu já tens conhecimento de causa e tentam-te enfiar como fazem com os patos para fazer foie gras, estás a ver, pela goela abaixo, uma coisa que tu sabes que vai prejudicar o teu espetáculo, simplesmente tu bates o pezinho e dizes não. Mas bates o pezinho? Bates o pezinho e dizes não. Mas tu achas-te o pezinho? Eu também achei-lhe desafio. Eu gostei. Eu gostei. A referência do pezinho. Portanto, chega uma altura que eu quero apelar a toda a gente. Batam o pezinho. Batam o pezinho. Se não estão contentes, batam o pezinho. Porque esta coisa de batam o pé, batam o pé. Estás a ver? Espera que eu vou apitar isto. Eu acho que isto tem que dizer mesmo que aquela... Como é o nome daquele software que já não me recorde, faz o... Que coisa abriu-te em espírito? Autotune. Um autotune. Um autotune que isto vai tudo. Agora mete o filtro e volto a dizer outra vez que é assim, tu não tens que apanhar com isso. Claro. Se tu tens um take-n-son, se esse take-n-son está disposto a trabalhar contigo, a receber, porque as pessoas não podem só simplesmente... Ah, eu quero um take-n-son. Olha, vens para mim um take-n-son, mas depois dinheirinho. Isto não é assim. Também as pessoas têm que ter... Isso também acontece, mesmo. Eu sei. É por isso que estou mesmo a pescar estes pontos todos. Porque existe uma vontade, mas depois dessa vontade não é posta em prática, porque, por exemplo, nós temos empresas de som que simplesmente dizem não. Não vai ninguém mexer no meu material. Um orgulho, um orgulho. E pronto, era isto que queria-te dar a conhecer. Quase uma espécie de sabotar... Não, dá-me nervos. Eu acho que é por isso que o meu cabelo tem andado sempre assim, muito voltado. Onde que uma gadelha de manhã... Estavas a falar em para-raios e ainda não vem nenhum relâmpago para aqui. Só relâmpadas, só relâmpadas. Mas, de facto, isto há muita coisa que podemos estar a falar à volta deste tema, porque já foi-me requisitado por algumas pessoas que vêem o relâmpago. que tínhamos que ter um episódio assim, com um técnico de som e com uma organizadora de eventos, para nós falarmos destas coisas e destes problemas. Eventos de segunda categoria, porque os meus eventos ainda são vistos como segunda categoria. Segunda categoria. Lá está novamente a questão da meritocracia inexistente. E não bem que é, porque tem que ter sempre uma segunda... Há espaço para todos. Para fazer. Há espaço para todos, é verdade. Porque se houver só primeira linha, quem está abaixo da primeira linha nunca tem espaço para nada. E aí que a gente está. Olha, eu diria que tu organizas eventos fora da caixa. Eu diria que gostava de perceber qual é que é o evento primeiro a caixa. Descapalha. O que é? Na ilha, na ilha. Será que é os que têm mais... que têm mais apoios do Governo? Que são feitos com bóroas? É pá, essa parte do Governo, essa parte fica-me sempre assim meio atravessada. Atravessada. É porque se não for o Governo, ninguém faz nada. Exatamente. Pois é. Se não for as entidades... Mas também não acham que há um problema de eventos que estão diretamente ligados ao Governo? Não serem... não sei cobrar a entrada... André, André, tu não me pushes, André. Já está aqui a tentar travar essa parte. Ok, tudo bem. Avancemos. Nós queremos acabar com essa coisa de... Avancemos. Tudo o que é estereotipos que meteram os primeiros categorias, segunda categoria, artista de primeira, artista de segunda... Isso quer saber que isso havia categorias. Eu acho que isso era só os chefes de cozinha que havia essas coisas. Não, acabou. Acabou. Eu acho que chegou uma altura que é dizer mesmo. Acabou. Acabou a sexta-feira, tipo toda. Bosta. Nós temos de ter uma coisa que nós estamos aqui todos a trabalhar para um bem comum, que é o mundo da arte e do espetáculo. E depois é assim. É saber também diferenciar depois o que é cultura e o que é que é entretenimento. Exatamente. E, portanto, se nós temos uma forma de passar cultura, que seja ela através do entretenimento, está tudo bem. Agora, a mim faz-me confusão gastar-se milhares e milhares de liras em cartazes que se dizem turísticas... Para animação. Está mais do que provado que aquilo não é... É a animação. Entretenimento. Não metam aquilo dentro da pasta da cultura. É simples. Mas daí é que vai surgir a Arte 7 para ir buscar a cultura que, de certa forma, fizeram-me a perder por causa do entretenimento. E, então, é aí que nos surge a parte da Arte 7 para irmos revoltar, a dar uma nova esperança à cultura que se perdeu. A arte e o espetáculo... Quase dar voz quem não tem essa mesma voz, dirias? Sim, porque, olha, dizem-me, eu esta semana, e tu sabes, eu vou ao Facebook de vez em quando e tento fazer publicações, algumas, tive a noção que há pessoas realmente que seguem, a primeira não tinha essa noção, quando me encontrou na rua, e dizem, ah pá, gostei muito de ler-te. Já fez clube de fãs? Pois é. Clube de fãs. Clube de fãs. Não, são pessoas que gostam muito disso. E gostei bastante do vídeo. E tenho imensos haters, mas com os haters... Isso significa que estás a fazer... Com os haters têm aqui uma coisa muito apelera. É verdade, trouxeste um objeto? Com os haters... Vou voltar para trás. Com os haters tenho aqui uma coisa muito apelera. Mas posso continuar, não posso, eu tenho de disparar. Podes continuar. Não, podes continuar, podes continuar. Com os haters e tenho uma coisa muito apelera. Ok, fala-me lá desse objeto. Com os haters e tenho. Vai-me cortar a barba. Posso fazer a pinça? A pinça? Cadê? Boa! Boa! Podem reparar, eu já não faço as sombrancelhas, porque é um toque feminino, não é? Que dizem que toda mulher tem que ter uma sombrancelha bem arranjada. Olha eu faço. Estereótipos. Que mulher tem que ser isto e aquilo? E o teu pai é quase, se calhar, um ano, que já não estou a ligar mesmo a essa porcaria de sombrancelhas. Não há problema. Com as mães ainda dá para o cabelo. O cabelo é isto que se vê. Portanto, o resto está tudo bem aparadinho. Agora, para os haters e tenho uma coisa muito engraçada, que é isto. Portanto, e estou a ver-se neles, mas isto é muito grave. Não, não, isto é produção. Então, isto serve para, primeiro, quando estão muito exaltados e já entram pela ofensa pessoal. E o cara tem um tico meio sanyang, que é assim e devagarinho e fazer assim. E quando estavas dizendo, bumba. Ui, 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 ui. Bumba. Isto aqui é o chato. Isto são relampadas e psicológicas. Porque, pronto. E depois, tenho também uma coisa muito porreirinha para os haters, que é uma coisa que uso muito comigo, que é isto. Serve para até rachar parafusos. Ok. Há muitos parafusos soltos, é isso. Sim. E quando temos um ambiente de cortar à faca, como também existem os haters, eu gosto de fazer uma coisa, que é, eu gosto de limar as unhas. Então, eu vou limando as unhas e deixo os haters de falar. E depois, quando os encontrar pessoalmente, pá, gostava de poder já apresentar o meu tio de funções. E depois, de poder também limar as unhas e que tivessem aquela vontade, aquela frontalidade de sofá, sabe? Cara a cara. Adoro. Aliás, já fiz isso com uma pessoa, com um hater, que eu, entretanto, não bloqueei, mas depois acabou por ser bloqueado quando entra num nível bastante baixo, em que o teu corpo está a fazer, tipo, é largar assim mesmo umas duas carreladas no ovelho, para ouvir a rádio do cambado, um pouco assim, mas tu não fizeste isso. Portanto, eu acho que, agora fora de brincadeira, eu acho que nós temos que viver bem com as críticas, sejam elas construtivas ou depreciativas. Exatamente. Agora, temos é sempre de manter um nível que é, primeiro, não podes entrar, e é muito difícil, mas não podes deixar entrar no joguinho dos haters. Exatamente. Deixá-los falar, olha, havia alguém que dizia, falar bem, eu falei mal, é falar, é marketing, não é? Houve uma banda por aí que eu não me recordo agora do nome, mas havia uma banda que fazia, mesmo porcaria, não é regional. O propósito para... O propósito era uma coisa de marketing. Oh, publicity is good publicity. Exatamente. Havia uma banda no continente que se chamava Zé Pedro dos Chutes. Grande Zé Pedro, que está lá em cima, isto não é depreciativo. Claro, claro. Esta banda existia quando o Zé Pedro era vivo e ele sabia que esta banda existia. E o Zé Pedro foi também uma pessoa que fez parte de um muito de decisão na minha vida que fui na ITIC. Ele aparecia lá e tinha aulas de composição com o Jimba e tinha um técnico de som que trabalhava no xaxaxá e que nos dava aulas de técnicas. E o Zé Pedro entrou uma vez pela sala do intro e o ano que é rapariga ali, mas parecia um rapaz. Depois foi uma coisa de proteção. Tens de entrar para cima. Um rapaz cortei o cabelo, rapei o cabelo com uma crista, pá. Enfim. E ele, quando veio-me a operar, e nós estava... Nunca vou-me esquecer porque era uma aula de mesa de estés. Eu acho. E quando veio-me a operar, eles ficam pelo maderense. Já tinha ouvido falar de ti. E tu, só tenho uma coisa para te dizer, mas mesmo muito subtil. Não te deixes vergar. Olha, até ao dia 2... Não te deixes vergar. Se for. Se for. Se for. Se for. Não te deixes vergar. E acho que é isso. E Malta, não se deixem vergar. Vão dando relampadas. Vão dando relampadas. E acreditem naquilo que vocês fazem com tudo o que vocês têm dentro de vocês. Eu gostaria de passar a um joguinho, é verdade. Aqui na relampada nós temos alguns joguinhos. E nós vamos passar ao quadro do A Tramas ou Não A Tramas. Então este quadro, não sei se sabem, mas é um quadro, um joguinho, na qual eu escolho alguns regionalismos, algumas palavras de cada ilha. E vamos ver se vocês sabem o significado deste. Sabes que eu sou de uma zona mais rural. Exatamente, portanto, vamos lá ver se eu consigo dar a volta aqui aos nossos convidados com estes regionalismos, na qual relampada é um deus. Mas relampada toda a gente sabe o que é, não é? É uma tapona. Relampiada. Relampiada, é verdade, uma relampiada. Portanto, vamos ver quem é que acerta primeiro o significado de encarag... Ok. Encaragamento. Encaraguejamento. Encaraguejado. O que é uma pessoa... O que é que é estar encaraguejado? Encaraguejado. 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 É, estás encar... Não se pode dizer... Não se pode agora adaptar. Exatamente. Encaraguejado. O que é estar encaraguejado? É como... É para travares? É ficares travado? Não. O que é estar encaraguejado? Ficares bloqueado? Numa... Não. Ok. Mas, mas... Vais? Então, encaraguejado... Eu vou chutar uma. Chuta lá. Atrapalhado. Atrapalhado tipo incomodado. Ah. Incomodado está lá perto. Ah, ah, ah. Mas não é isso. Não é válido. Não é isso. O que é estar encaraguejado? Epá, às vezes... Era o que estava atrapalhado. Era o que estava atrapalhado. Atrapalhado. As pessoas, às vezes, vão dar uma rompada e a pessoa fica encaraguejada. Ah. Estou nunca tinha ouvido. Comido? Encolhido? Encolhido. Encolhido, caramba. É isto. Estou encaraguejado? Não. Encaraguejado é estar encolhido. Eu cá conheço encaraguejado. É encaraguejado. Ah, estás encaraguejado. Sim. Estás encaraguejado. Exatamente. É encaraguejado. Encaraguejado também. É verdade. Então encontramos um sinónimo para um regionalismo. Um sinónimo para um regionalismo. Há um regionalismo que é um sinónimo de outro regionalismo. E de certeza que há outro sinónimo deste sinónimo do regionalismo. Encaraguejado. Talvez uma coisa assim mais. Específica de uma zona qualquer daí. Descomecei a descomecei. Pronto. Eu às vezes já... Pronto. Encaraguejado. Bem. O que é que é luzir? O que é que é luzir? Mas é luzir? É luzir. Brilhar. Sim. Posso... Sim. Luzir é brilhar, mas também... Luzir é o palpeiro! Mas também o despontar da manhã, o amanhecer, o brilhar, o primeiro brilho. O luzir do dia. Não, eu posso dizer... Luzir, mas luzir é brilhar. Sim, é verdade. Uma coisa a luzir é a brilhar. É uma coisa a brilhar. É a brilhar. Limpei aqueles pratos que estão a luzir. A luzir. Exatamente. Exatamente. É verdade. Portanto, o ruralismo está a funcionar aqui. Ainda bem que sabe que é muito alto. Eu não tenho muito prazo. Olha bem. Próxima palavra. Grima. O que é que é um grima? És um grima. És um malvado. És mau. És um grima. Não é? Eu aperto. Mas sim. Posso dar. Posso dar o ponto. Mas uma coisa mais específica. Mais... És um grima. És um... És um grima. És um malandro. És mau. Exato. Mas é muito mais específico do que isso. Terrível. És terrível. O que é que é um grima? Os grimas estão lá embaixo. Minha avó dizia. Está tudo lá embaixo os grimas. Vem do inferno. Exato. E o que é que é um grima? Um diabo. Exato. Um demónio. Uau. Um grima é demónio. A minha avó dizia muito isso. Ah, sim. És um grima. Um demónio. Dizia-me a mim. És um diabreta. És um grima. Vinha da fazenda de Serafina. E eu gostava... Ah, isto é terrível. Isto tem pessoal então... Já viste? Isto é terrível. Não posso contar. Continua. Adiante. Andiamo. Andiamo. O que é que é ter piquetes? Pá, tenho aqui alguns piquetes. Piquete de greve. Pá, a vida está difícil. Tenho aqui alguns piquetes a resolver. Problemas. Bem, nesse sentido seria dificuldades. Exatamente. Muito próximo. Muito próximo. Mas é uma dificuldade de quê? É mais preciso. Também já ouvi a expressão piquete ser tipo bilhete para o teu carro. Isso é ticket. Na minha zona era piquete. Tiquete. Era piquete. Piquete. O que é que é piquete? Isto é piquete. As pessoas têm muitos piquetes. Mas tinha o piquete. Há o piquete da luz. Talvez. Piquete da luz. Acho que é isso. Piquete da luz. É o gajo que resolve o problema. É um pequeno problema. É um problema. Um piquete é um pequeno problema. Pois, exato. É um pequeno problema. Exatamente. Mas, pronto, do vocabulário, do dicionário na qual consultei isto, um piquete é uma pequena dívida. Ah. É um pequeno problema. Continua a ser um pequeno problema. Sim. Uma dívida não necessariamente... Mas se os gajos não alusionarem lá uma semana já se trouxe um piquete grande. Verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O piquete vai cada vez aumentando. E para finalizar a última... Tenho um piquete nas finanças. Tenho um piquete nas finanças. Quem não? Tenho um piquete nas finanças. Tenho um piquete na segurança social. Ainda. Ainda vai falar disto. Até dia 20, o piquete tem que... Tá, tá, tá. Começou a penhorar o relâmpago. Como se tivesse muito para penhorar. Meu Deus do céu. Uma coisa boa dos recibos verdes para o pessoal que depende de recibos verdes foi criarem uma isenção segundo o artigo 9, não é? Uhum. E que por acaso tive a oportunidade este ano de começar a falar mais sobre isso com as bandas. E também porque pela primeira vez foi feita uma coisa que é... num espetáculo, no que eu vivo, as bandas de originais receberam mais que as bandas de covers. I'm ready. Estou pronta para todo o resto do pessoal de covers vir a atacar e evitar o que é. Mas isso é bom porque eu acho que... Mas eu acho que foi... Foi o meu critério e eu acho que devia de ser também o critério já partir dos... Falta projetos originais aqui na ilha. E receberam. Que a arte tem que resolver esse problema. Pois é, exatamente. Porque essa situação de recibos verdes não é uma situação para um músico, independentemente de uma área de artes. Isso foi uma solução governamental que encontraram para ajuda à parte artística. São trabalhadores independentes. São, mas não é artístico. Mas também não é o estado de ser profissional do artista que é muito complicado. Por isso é que é a única forma e é a única forma também que eles têm depois de receber. Claro que não há nenhuma associação que possa comportar com tudo o que é recibos verdes de projetos e não sei o quê. Porque acabam por ser trabalhadores independentes. Não tenho nada contra isso e até acho bem que as pessoas também... Porque senão depois começamos a ter os falsos recibos verdes e é uma coisa que ainda sai mesmo para tentar combater. Claro. Mas acho que, por exemplo, pós-pandemia, uma altura em que houve muita gente que teve de fechar a devidada e contrair dívidas, não é? Porque houve um perdão. Mas é como também a questão da luz. Houve um perdão, mas depois tu vais ter de pagar, não é? Ninguém dá nada a ninguém. E, portanto, acho que o mundo da arte e do espetáculo, claro que nessa área de tanto segurança social como finanças, está completamente rebentado e podemos ver isso pelo Ministério da Cultura. mas depois também vemos outras profissões que também dependem de recibos verdes, não é? E que está tudo igual. Quer dizer, o estado social é este e nós temos que ser resilientes e também começar a bater o pé. mas, por exemplo, para mim, maioritariamente eu quero que as pessoas percebam que a originalidade tem de ser cobrada e tem de ser cobrada a mais, ok? Portanto... Exato. Portanto, é chegar a uma altura em que, não, meu amigo, tu estás a cobrar isto e isto é o que tu exigir. Sim, repare isto. É o meu trabalho. É como compras um quadro original e uma intenção. E uma cópia e uma impressão. Tu vais comprar o quadro do gajo X que pintou uma pintura do gajo Y, não é uma coisa de pintar-se a pintura do gajo X. E também é um incentivo aos novos... Os novos criadores. Eu acho que sim. Claro que sim. As coisas que se perderam. Eu tenho a certeza que, efetivamente, depois de muita gente saber isto, as bandas de originais se calhar vão se mostrar mal. Espero bem que sim. A ideia seria essa. Acabar, entre aspas, com este monopólio de entretenimento que existe e dar segmento àquilo que se perdeu, que era a parte original das bandas voltarem a terem o gosto de o fazer independentemente, sendo ou não remoderados, mas gostavam de o fazer e queriam transportar isso para a rua e é isto que a gente vai tentar fazer. E falo da música, mas também falo dos artistas plásticos. Sim. Tudo quem trabalha, ou dos escritores nos meios eventos, estão a trabalhar ou vivo, estão a receber, percebes? Claro. E é por isso que, às vezes, já aconteceu irem para outro evento e estarem à espera de receber, e é claro que não estão a receber porque não é toda a gente que pratica isto. E eu gostava que as pessoas começassem a entender que tem de ser praticado isto. Portanto, para acabarmos um bocadinho com as desigualdades que existem aí, porque há projetos que vão pedir seis, chega a milhares, e depois vai outro projeto que se calhar tem exatamente o mesmo tipo de progença. Quando falo de projetos, são projetos que arrastam pessoas. Sim. E nós temos esses projetos na região, que vai desde o metal até o rock pop. Tu tens. E para o dever, isso não foi um charlar de face. E jazz e todas essas áreas. Sim, exato. Do metal a rock. Portanto, tu vai ali. Antes do rock, vem ali os gestos da cronologia musical. Cronologia musical. O rock é que apanha sempre para a música clássica, está sempre em primeiro lugar. E há outra coisa. Depois de privar com pessoas de conservatório e músicos que estudaram no conservatório, ficaram mesmo surpreendidos com alguns preços praticados. Porque no nicho deles não se praticam esses preços. São superiores. Portanto, porquê que nós andamos aqui com esta... Pois há aqueles projetos de covers que vêm com não sei quantos e já... Se tu pagas 3 mil a um, porquê que não vais pagar 3 mil a um projeto também que seja de musical genial? Pronto. Porque é claro que depois tem as suas características, não é? Tu não vais já dar 3 mil euros a um projeto que acabou de sair, que está a decorar um ano. Exato, claro. Exato, é maravilhoso. As pessoas dizem, ah, mas aquele pessoal começa agora. Pá, esqueçam o pessoal que começa agora. E se o pessoal começa agora, já nem tem lugar para decorar. Portanto, é claro que eles vão ter que aprender, vão ter que crescer. Agora, há eventos aqui nesta região em que se paga X a um projeto e depois paga-se X, ou esse projeto pede mais ou menos o mesmo valor. E dei 3 mil euros, mas é... É irresalto. Ok, isto foi uma coisa... Sim, foi o número. Foi o número. Mas também não há... Mas também não há... Olha, eu vou começar a fazer música. Portanto, estou lá, meu orto depois. O Murchal foi. Não vai ter para aí quantos projetos. Mota, convida-me. 3 mil euros. Chama-me, por favor. Não, isto é uma pergunta. Isto, a pergunta que vou fazer é... Agora, com o incentivo à originalidade, também é um incentivo que vai para os músicos de covers... Exatamente, Alexandre. E essa é a ideia. A ideia é mais mais... A pessoa pensava que esse estampo também é válido para esse, quer dizer... Sim, mas há uma coisa que a gente pode afirmar aqui, que é ser um grupo de covers mas isto não quer dizer que seja de entendimento. Portanto... Sim, 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 sim. A parte, maneira de falar palhaçada, banda para palhaçada, é o que a gente vê hoje em dia. E eu ainda há dias até fiz um comentário, bem ou mal sobre isso, que nós hoje em dia já não fazemos arte, fazemos atributos, mesmo que sejam regionais, a homenagear ou a relembrar pessoas que tiveram no passado. Mas essas pessoas fizeram os seus originais. E ainda bem. Mas daqui, na altura, entre aspas, dos nossos filhos, quando eles tiverem a nossa idade, o que é que eles vão consumir? Tributos dos tributos que fizeram os originais. Portanto, passar histórias nossas. Exatamente. Pois... Mas não temos nada a crescer. Acho que há espaço para os... Eu acho que há espaço para bandas originais, bandas de tributos, bandas de covers, palhaços, há espaço para todos. Agora, o que eu gostava que se fizesse é que se começasse a remunerar essas atividades... Mais incentivo. Mais incentivo. Mais incentivo é que se crie. Porque fala-se tanto em indústrias criativas, e foi uma palavra que andou e anda há seis ou sete anos na boca de tudo o que é político e pessoas ligadas à cultura, mas depois quando vais para a prática, o que é que são as indústrias criativas para ti? O que é que é isso das indústrias criativas? É que, para mim, a indústria criativa é tu incentivares à criatividade. É tu dares as ferramentas para que se crie. E acho que aqui na região nós não temos... Nós não temos... Será que existe uma indústria factual sequer de algum tipo de arte em Portugal? O cinema é indexistente. Isso eu tenho a certeza absoluta. Mesmo. O cinema, o caso do cinema em específico. Eu acho que hoje em dia as pessoas apoiaram-se muito, e desculpem a redundância, nos apoios. Sim. Ok? E portanto, quando tu dependes de um apoio para criar, meu amigo, tu estás... Porque tu só vais criar, só vais sentir aquela vontade de criar se tiveres aquele apoio. E eu já sou apologista que nós não podemos só criar quando temos apoios. Nós temos de criar sempre. Por sempre. Quanto mais tu criares, mais facilmente, se calhar, vem um apoio. Porque tu não deixaste de criar só por causa de um apoio. Agora, atenção. Há associações, ou há grupos, efetivamente, que se não for um apoio, e neste caso, porque tem uma logística diferente, e eu dou sempre o exemplo do Grupo Dançando com a Diferença. Atenção, há dois, três anos atrás, o Grupo Dançando com a Diferença ia parar. Porque não tiveram apoios. E neste sentido, é apoios para terem o seu espaço físico e para terem pessoas a trabalhar. Porque isto é tudo muito bonito. Mas para o trabalho ser feito, existe uma equipa por trás que faz todo o trabalho. Claro, exatamente. Percebes? Antes dos bailarines, dos músicos, dos atores, dos artistas plásticos estarem ali, se for dentro de uma associação, há todo um trabalho feito por trás, para que se crie as condições. Ora, aí está. Mais uma vez, tu crias as condições. Claro. E, por exemplo, o Dançando com a Diferença, se não tivesse aquele apoio, não ia poder criar condições para aqueles bailarines continuarem e conseguiram um apoio. E por que sair para as redes? Claro. E sair para a comunicação social e as pessoas disseram, não, para lá, pá, mas isto não pode acontecer. Portanto, é um exemplo diferente. Agora, há muitos eventos e há muitas pessoas, em nome individual e artistas, que só existem porque têm apoios. Agora, façam um evento sem nada. Sem nada. Façam um evento sem nada. E outro exemplo, o Arte Madeira foi um evento sem apoio nenhum. Tivemos o Rui Lema, que é o nosso, e continuo a chamar de Charlie, que foi a quem nos deu o guidance de, não, vamos pôr isto de palco aqui, porque fui mesmo, vamos fazer a jam. Na altura, nos adorávamos jam sessions e havia muitas jam sessions. André, nós fizemos o Arte Madeira sem um ano de capô e financeiro. Porque nós pagávamos som e pagámos som e pagámos bandas e tivemos que jogar com o alugueiro dos bares que estavam lá e de 10 ou foi 15 euros ao Horto Sanato. Mas nós conseguimos pagar o som, conseguimos pagar as bandas, ficamos com 2 euros cada uma, na altura, para tomar um cafezinho. Mas não importa, mas fizemos. Agora, imagina, se as pessoas que querem fazer nesta ilha pecem o dinheiro para o fazer, isto arrepia-me. Ok? Porque isto não são só dinossauros. Sim, sim, sim. Isto não são só dinossauros que andam aqui, não são só os eventos considerados de primeira categoria, segunda categoria, sobre cultura, cultura, entretenimento. Mas só que, por exemplo, funciona muito à base dos apoios, nunca será efetivamente uma indústria. Não, olha que vejo aí uns poucos, um neste caso, que continua e vai continuar e ainda bem, porque há espaço para todos. Agora, vamos sair mais igualitários. Ou sair no sentido de equidade, que há uma diferença entre igualdade e equidade. Ok? É a proporção. É a proporção das coisas. Claro. Agora, dependendo de subsídios, não, malta, não dependam de subsídios para criar. Isso não. Que ajuda a mente, ajuda a mente e todos nós sabemos, mas depende disso não. É. Muito bem. Para terminarmos então, tenho o último regionalismo, que é uma coisa que não aconteceu aqui, que é boleiro. É café. Não, não é o café, não é o café, não é o café. Mas somos racistas. Portanto, tivemos uma conversa de mais ou menos... 50 minutos, não foi? Não é um boleiro de tudo, não é? O que é um boleiro? 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 Um boleiro. Tivemos um boleiro gigante aqui. Ok. E fala bastante. Não, não, gigante no sentido de... Mas está agora já que é um boleiro. Muito bom com muito conteúdo. Muito bom com muito conteúdo. Porque já tivemos conversas que dava... Tivemos mesmo para uma hora e meia, não sei o quê. Tem conversas que dava para fazer os programas todos. É verdade. É verdade. Tenho a certeza absoluta que nós não falamos de tudo. Podemos falar aqui de imensas coisas tudo à volta desta área. Não dá. Não dá. Pois. É aquele tipo de coisa. Vais falar de religião ou do universo, nunca vais acabar. A gente já vem há 10 anos a falar sobre isto e ainda não conseguimos chegar a um boleiro. A gente já vem há 10 anos a falar sobre isto e ainda não conseguimos chegar a um boleiro. E bem. E as pessoas... Eu acho que encontrar alguém assim como o Pedro. É difícil. É difícil. Para já. É difícil. Como podes reparar, ele não está chegando a seguir com os pés abaixo. Ah, bem. Ah, bem. Tem por aqui para a próxima. Não sei se é uma coisa que se diz. Os homens não se medem aos palmos. É de fita métrica. É de 59. E... O Pedro tem a altura do Prince. Oh, 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 oh. Esta conversa, claro, não... Sabemos que este tema é muito... Mas é sempre bom discutirmos e mostrarmos estas discussões. E agradeço imenso o convite. A Malta. Exato. Nós agradecemos por vocês terem estado aqui conosco. Eu agradeço à Marta por ter-me insistido para ter vindo. Sim, isto é bicho de moto. Ah, é? Opa! Então fizemos uma coisa. A Marta, neste caso, proporcionou-nos numa coisa. Não sei se a gente vai... Resulta bem. Resulta bem. Resulta bem. Qualquer coisa. Está lá vai se... Despeito. Está? Não. Está alguém aí? Socorro! Então, para terminarmos finalmente, muito obrigado por terem vindo aqui à Rampada, por terem encerrado a nossa terceira temporada. Vamos estar aí com mais temporadas e estejam atentos ao que vamos fazer. E obrigado ao Alex, que está ali sempre no som a controlar tudo. Obrigado à Andreia, que está ali sempre atrás das câmeras, a medir as coisas, a me fazer os sinais quanto tempo é que nós já temos. E obrigado aos nossos convidados maravilhosos. Obrigado ao Estúdio 20G pela vossa resiliência e a Barreirinha Marcafei também. Obrigado. E a todos os outros parceiros que montaram este cenário maravilhoso e até à próxima Rampada. Caralho, dos micrófones estão a pegar com as palmas. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Vão com o professor! Vão com o professor, né? Vão com o professor! Vão com o professor! Vão com o professor! Já fui! Vão com o professor. Vão com o professor! Vão com o professor!